No episódio passado de Minecraft Desafio E mano, o desafio de hoje é invocar o Wither Boys aqui no modo Hardcore Tá aqui, infinidade, vamos pegar aqui então e salvar a infinidade E como falei, é só juntar com esse Então galera, agora chegou a grande hora, mano, vamos lá Eu vou colocar aqui, já tô me arrependo de fazer isso aqui, mas tudo bem Eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, vou colocar aqui o bloquinho Vamos fazer aqui a letra T e agora é só colocar o creme do Wither Vou colocar aqui 1, 2, ah mano, tô com flash, tô com tudo aqui Tá, vamos colocar o terceiro e galera, é agora, mano O cara tá aqui e vai começar a pancadaria, velho Beleza, mano, tá aqui pro Wither e galera, vamos correr que ele vai começar a explodir, cara Esse mob é muito louco, ó, vai começar daqui a pouco, hein Ó, beleza, explodiu, mano, explodiu E, velho, ele não tá me focando? Galera, pessoalmente, eu tô um pouquinho de lag, acho que tá lag aqui Ele tá focando o village, velho Então acho que é assim, cara, que consegue pelo menos uma rosa do Wither, né E galera, relaxa que eu tenho um plano pra botar, pra poder matar ele E o plano é o seguinte, mano, vamos chegar aqui em alguma casa Vamos pegar uma cama, que eu esqueci de pegar a cama lá Tô com a cama aqui agora E o plano é correr um pouco e vocês vão entender daqui a pouco Não fica aqui do meu lado, corre pro outro lado Galera, a ideia é a seguinte, velho Eu vou correr pra cá até a vida dele sumir, tá vendo? A vida dele sumiu, se eu voltar pra cá A vida dele aparece de novo, né, deixa eu ver Tá, apareceu E como vocês tão vendo, ele tá ali paradinho, ó Ele tá aqui paradinho, como vocês tão vendo Porque ele não tá me vendo, mas eu consigo ver ele Agora ele correu porque ele deve ter visto outro mob, eu acho Não, ele não viu ninguém Tá, então a minha ideia, cara, é fazer uma basezinha por aqui Pra poder tretar com ele, entendeu? Meio que fazer, sei lá, uma torre, alguma coisa Pra eu ficar atirando de flecha nele Só que ele não vai conseguir me ver, porque ele tá muito longe de mim É como se o range do arco fosse maior que o dele Então ele não consegue me ver Agora ele tá vindo pra cá, calma Tá, ele tá tretando com outro mob Só que daqui ele não consegue me ver também Então galera, vamos dormir aqui pra, sei lá, não trair nem o zumbi, nem o esqueleto, nem nada E vamos matar o suíter de longe, a longa distância, mano Porque se eu tomar um tapa dele, eu tenho certeza que eu acabo morrendo aqui, véi Será que eu consigo dormir agora, cara? Deixa eu ver E beleza, dormiu Então galera, a ideia é essa, mano Se eu não me engano, enquanto a vida dele tá aparecendo Ele consegue me ver, tá ligado? Então tá vendo aqui, ó Aqui eu não tô vendo ele Mas se eu aumentar a minha render pra 16, eu consigo ver Deixa eu ver Não, ainda não consigo ver Mas ele tá ali em cima que eu tô ligado Deixa eu aumentar mais um pouquinho, pera aí Deixa eu aumentar pra 20 Beleza, daqui eu consigo ver ele Só que eu acho que ele não consegue me ver Então eu quero fazer uma base mais ou menos por aqui E quando eu falo base, é só uma torre mesmo Fazer uma torrezinha aqui, ó Deixa eu colocar uns bloquinhos pro lado Que ele vai tentar atirar em mim A gente desvia andando pro lado É praticamente essa a ideia, beleza? Então tá, deixa eu fazer essa torrezinha aqui E agora é só tirar o escudo, né Pra poder atirar com arco e flecha E vamos lá Deixa eu mirar aqui nele, deixa eu ver se vai Deixa eu mirar aqui pra cima e... Nossa, mano, isso aqui passou muito longe Deixa eu mirar aqui então Aí, mano, acertei Acertei, tá vendo? E ele não tá conseguindo me ver Então agora é só ficar nessa, galera E matar ele a longa distância Só que o tempo é que ele vai começar a andar E de vez em quando ele vai atirar em mim Nossa, ele tá andando pra onde? Galera, será que ele... Ué, ele sumiu? Ele sumiu, galera, cadê ele? E eu sei lá Acho que ele deve estar tretando com outra pessoa, tá vendo? Ele tá seguindo alguém aqui, véi Ou será que ele parou? Tá, eu acho que ele parou Ou não, eu não sei o que ele tá fazendo, cara Eu não entendi esse comportamento dele Eu tenho que achar um local perfeito, cara Eu não posso acertar ele muito fácil, tá ligado? E também eu fico seguro Eu acho que em cima da montanha aqui é uma boa opção Galera, ele tá ali, mano E como dá pra ver, já tem rosa do Wither aqui Olha só que da hora Mano, eu consegui uma rosa do Wither sem ter farm O que que é isso? Deve ter várias por aqui E cadê ele? Ele sumiu de novo? Deixa eu me aproximar só mais um pouquinho E o que é isso aqui? Tem um gato preto? Mas esse gato preto dá azar, hein Tá, ele tá ali, galera Ele tá ali paradinho, velho Então eu achei que aqui é o local perfeito, mano Deixa eu fazer de novo aquela torrezinha Só que o pior é que ele recuperou a vida, não foi? Mas tudo bem Eu acho que aqui é um bom local, hein Eu vou fazer só a plataforma mesmo Porque eu acho que aqui a altura já tá boa E agora é só Nossa, mano Ele tá andando de novo, galera Eu fico assustado quando ele anda Vamos dar um tiro aqui Vamos ver se vai pegar Tá, não Esse aqui foi muito baixo Vamos ver aqui agora Mano, ele fica andando pro lado Parece que você tá desviando a flecha Beleza, acertei um E tá, ele não me viu Ele só tá ali paradinho, galera E a ideia... Eita, ele deu um tiro em mim Vamos desviar Que isso aqui é perigoso Ele vai ficar assim, mano Atirando assim de longe Só que ele não vai vir pra cima de mim Tá ligado? Então fica bem tranquilo Pra poder matar ele Mano, o que que é isso, velho? A maneira mais fácil de matar o Wither Aqui no modo hardcore Não, e tipo Não é mais fácil, né Porque tem como bugar ele Só que vocês pediram pra eu não usar bug Então eu tô respeitando aí O pedido de vocês, hein, mano Eita, nossa, mano Se eu pegar eu tô morto, galera Acho que se eu tomar o hit dele Eu morro, cara Mano, o que que é isso, velho? Eles estão inovando aqui, velho Pra matar o Wither Mano, ainda bem que isso aqui Tá funcionando, galera Senão eu tava com medo Da ser acabado, velho Mas, galera, como eu falei Eu tentei muitas vezes, mano Eu fiz vários testes No mapa criativo Ficou colocando no survival E isso aqui foi a melhor maneira Que eu achei Pra poder matar o Wither Então, mano Se você não conhecia essa maneira Deixa um like nesse vídeo E já se inscreve no canal, hein Nossa, mano Isso aqui pega eu tô morto, galera Velho, isso aqui tá muito complicado, mano Eu não posso errar Eu só errar uma vez, já era Mano, que modo é esse que ele tá? Ele tá recuperando a vida? Acho que eu tenho que esperar aqui agora, né É só atacar e recuperar a vida Tá, ele tá recuperando um pouquinho de vida E quando ele acabar ali, né Ficar desse modo É só continuar atirando Tá, ele parou Vamos atirar mais vezes aqui, então E eu acho que aqui Ele não consegue me ver, cara Eu acho que assim Ele não consegue me ver Tá, eu acho que ele acabou aqui Eu posso tirar aqui de novo E, galera Como eu falei Essa cama aqui Não, ele acabou não Essa cama aqui É só pra evitar os outros mobs Quando anoitecer, tá ligado? Pra não ver nenhum zumbi Atrapalhar alguma coisa assim Olha, ele tá ali, mano Ele tá ali ainda Mano, eu sou muito doido, velho Eu conheço pra poder matar um item no hardcore Eu aposto que ninguém imaginava Que eu ia matar ele assim, mano Eu já tô comemorando isso da hora Vai que eu morro pra aqui alguma coisa Tá, ele tá ali ainda Recuperando a vida Vamos esperar só um pouquinho, velho Eu tô achando que ele saiu dali Ele deve estar atrás dessa torre agora Esse safado, velho Eu vou dar uma volta por aqui, mano Que eu tô com medo de dar de frente com ele E ele me seguir Se ele me seguir, a morte é certa Ó, tem mais rosa do Wither aqui, ó Beleza, mano Mais uma rosa do Wither E eu vou dar uma volta bem grande, cara Que eu tô morrendo de medo de dar de cara com ele, mano Vou até usar a terra dessa vez Vou pegar a terra aqui Que eu tenho mais terra do que a área da alma Tá ali, mano Olha só que safado Ele tá escondido no buraco, velho Vai morrer, mano Vai morrer, vagabundo Ele tá recuperando a vida, galera Olha só a vida dele como tá subindo já Tá, eu vou fazer a basezinha aqui Mais ou menos assim E só vamos, rapaziada Ele tá ali mesmo? Tá, tu morri E não atira em mim, mano Pelo amor de Deus, cara Acho que ele não tá me vendo pra poder atirar em mim Eu acho que não Mano, esse aqui tá mais fácil do que eu pensei Pior que ele tá no modo recuperar a vida de novo, né É isso mesmo Tenho que esperar mais uma vez Mano, o cara tá se enterrando Como é que eu vou matar ele desse jeito? Eu tô precisando de outro ângulo, cara Pra poder matar ele Aqui tá muito difícil Porque ele tem muita pedra na minha frente Só que se eu chegar muito perto Ele vai me ver Então a ideia, cara É eu chegar ali, ó Mais ou menos aqui Ou em cima dessa montanha, não sei E ficar matando ele de algum lugar alto Porque aqui não vai dar, galera Deixa eu comer também Que minha vida tá acabando aqui E tem que ter cuidado Eu tenho que dar a volta aqui, cara De algum jeito estratégico Pra poder matar esse safado, mano Ele tá recuperando muita vida Olha só isso aqui, véi Tá difícil de matar ele Ó, tem mais uma rosa do item aqui, mano Que negócio da hora Tem como fazer muita farm legal com isso daqui, hein Farm automática, mano Eu tô vendo a vida dele Só que eu não tô vendo ele Será que ele tá realmente embaixo da... Não, tá ali, tá ali Beleza, tô vendo, tô vendo Tá, tô conseguindo ver ele Eu acho que aqui é um bom local, cara Eu vou só subir mais aqui Pra ficar um ângulo bem legal Pra poder matar ele Ele recuperou a vida inteira já, mano Tô acreditando nisso, véi Que mob chato, véi Ficar explorando a vida Aí não vale, mano Vamos, Jango Vamos resolver isso aqui Galera, eu tava dando uma pesquisada aqui, cara Eu descobri uma coisa que não é, tipo Muito, muito boa Tô até um pouco chateado Que é o seguinte, véi Pessoal É impossível matar o Wither Boss No modo Hardcore Apenas usando arco e flecha Exatamente, mano Não sei se vocês viram, cara Mas toda vez que eu deixava ele com metade da vida Ele não perdia mais vida Por quê? Porque no modo Hardcore Ele perde metade da vida com arco e flecha E a outra metade da vida Ele fica naquele modo Que ele não toma dano de flecha Então tem que ser na espada Ou usando outra coisa Então, galera A minha opção é deixar esse cara aqui spawnado E tentar conseguir alguma coisa Pra poder matar ele, mano Porque eu sei que se eu for na espada Eu vou morrer E a série vai acabar E eu não quero que isso aconteça Eu também Então, o que eu vou ter que fazer é o seguinte, véi Deixar esse cara spawnado aqui A vida dele sumiu Mas se eu chegar aqui perto Ele não vai sumir Porque o Wither Boss Ele não desespawn, se não me engano Tá aqui, ó A vida dele aqui de novo Então, galera A minha ideia é deixar ele preso aqui E arrumar alguma coisa Pra poder matar ele no próximo episódio, mano Porque isso aqui tá muito difícil, olha só Eu posso dar tiro infinito nele E ele não vai morrer, véi Cara safado Ah, mano Se eu soubesse Eu tinha feito o bug Que ele morre preso, sufocado mesmo A dizer que tá muito difícil Mano Como é bom tá de volta em casa, véi E galera, de verdade Eu tô muito estressado com esse Wither, mano Se eu tivesse com o facecam aqui agora Se eu ver minha cara, mano Tô muito pistola aqui agora, véi Sério, de verdade Eu tô pistola gravando esse vídeo com esse Wither, mano Mas relaxa que eu tenho uma ideia E galera A minha ideia é a seguinte Eu tô ligado Se eu chegar com a espada, mano A chance de eu morrer é tipo Quase 100% Porque aquele efeito dele de decomposição É tipo muito Muito roubado Então a minha ideia é a seguinte, mano E se a gente fizer aquele bug Que duplica a TNT E mata ele usando a TNT Tem um problema que é o seguinte, né A TNT pode explodir a Nether Star Mas tô nem aí Eu só quero matar esse Wither Boy, mano Pra dizer que eu matei o Wither Boy De modo hardcore Como vocês sabem O negócio é muito difícil Só que pra poder fazer, cara A TNT Vou ter que usar pólvora Deixa eu ver Aqui eu não tenho pólvora nenhuma Aqui também não Ih, galera Eu tô ferrado Mas vê só A minha ideia, cara É fazer a TNT Tem que fazer bloco de slime Aqui também E também tem que ter Eu acho que é o coral morto, né Pra poder fazer o duplicador de TNT E matar aquele Wither Boy Mas, galera Eu vou deixar isso aqui Pra um próximo episódio Porque, mano De verdade, eu tô pistola Aqui gravando isso, galera Tô quase dando murro Aqui no monitor, mano Sério Eu perdi muito tempo Tentando matar esse cara E não tinha como Tô me sentindo um trouxa Aqui pela Mojang, velho Que isso Então, mano Quero que você tenha gostado Desse vídeo, por favor Deixa um like Que é muito importante Se inscreve no canal E, velho Passa amanhã aqui Às 18 horas Que vai ter continuação Desse vídeo, beleza E, galera Tô com prazer daqui pra vocês, né, mano Se eu descobrir daqui a pouco No canal Fica atento Que vai gerar coisa nova Aqui no canal, tá bom Então, é isso, galera Eu vou ficando por aqui E, galera